Atenção galera da música, eu produzo música e também mixo música, todo dia eu música, se você quer muito boas suas música, me chame e vamos fazer música, quero trabalho, artistas, produtoras, estúdios de música, a seguir trechos do que eu já música, no SoundCloud, link na bio, você escuta todas essas canções, muito obrigada, música. Vamos ver, isso é massa. Música Trying to look for the things we have learned, unwind in the tears that pull back to the sea of memory. Atenção 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 O que é isso? 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 O que é isso?